Olá gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer essa flor requinte, vocês me pediram bastante lá no Instagram, no Facebook também, então eu resolvi fazer a videoaula dela adaptada, tá? Ela é totalmente diferente da flor requinte comum que vocês já conhecem aí, eu gostei de fazer ela porque ela não fica esburacadinha igual a requinte, ela fica bem fechadinha e se adaptou melhor ao meu ponto, porque a outra que eu fiz ficou meio embabadado, meio sobrando ponto, então eu resolvi fazer essa adaptação aqui pra me fazer o meu centro de mesa requinte, que eu acho muito, muito lindo esse centro. Vou deixar aqui na descrição o centro de mesa, tá? Ele é da Calha Cristina, então se você gostou dessa flor já se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo aqui pra me ajudar, tá bom? Compartilhe nas redes sociais e é isso gente, bora pro vídeo. Vou dar início aqui com o fio laranja, vou fazer aqui meu anel mágico, subir 3 correntinhas, 1, 2, 3, e aqui dentro desse anel eu vou fazer mais 15 pontos altos, com as 3 correntinhas que subimos vai ficar o total de 16 pontos altos aqui no final. Feito aqui o total de 16 pontos altos, vou fechar aqui o anel. Venho na terceira correntinha, 1, 2, aqui na terceira e faço um ponto baixíssimo. Feito ponto baixíssimo, vamos subir 6 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto e 3 correntinhas de espaço. Venho aqui no mesmo espacinho e faço um ponto alto. Faço duas correntinhas de espaço, pulo um ponto de base, vou aqui no segundo, um ponto alto, 3 correntes e um ponto alto no mesmo espaço. Vou refazer esse ponto alto aqui porque ficou frouxo, tá gente? Um ponto alto, 1, 2, 3 correntinhas de espaço, pulo um ponto de base, vou no segundo, faço um ponto alto, 2, 3 correntes, perdão, e no mesmo espaço, 1 ponto alto. 2 correntinhas de espaço, pulo um ponto de base, vou no segundo, 1 ponto alto, 3 correntes e 1 ponto alto aqui no mesmo lugar. Então, a gente segue fazendo dessa forma até ficar com 8 vezinhos. Cheguei aqui no final, ó, ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezinhos. Fiz as duas correntinhas de separação, agora vamos na terceira corrente que iniciamos, 1, 2, aqui na terceira, e faço um ponto baixíssimo. Feito um ponto baixíssimo, agora vamos subir 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vamos trabalhar aqui em cima desse ponto aqui, tá bom? Essa argolinha. Vamos fazer aqui dentro 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pontos altos, com as 3 correntinhas que subimos, totalizou 8. Dou a laçadinha, agora vamos trabalhar aqui descendo esse ponto alto que a gente tem aqui, a gente vai abraçar ele aqui por trás, ó. Você pode dobrar o trabalho pra ficar mais fácil. Ó, dobrar de novo. Dobrei e vou trabalhar aqui agarrando ele. 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Na tradicional, a gente faria um ponto baixo aqui no meio, só que a minha florzinha, ela é a imitação da requinte. Então, o que que a gente vai fazer? Ó, no mesmo sentido desse próximo ponto que a gente não trabalhou, eu vou fazer um ponto baixo, ó. Agarro o ponto aqui por trás e faço um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, laço aqui a minha linha e vou subir aqui, ó, nesse primeiro ponto alto aqui do Vzinho. Vou fazer 6 pontos altos aqui dentro. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 pontos altos aqui nessa lateralzinha. Agora, vamos trabalhar aqui em cima, que é 8 pontos altos. Laço e faço 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vamos descer essa alcinha aqui agora, trabalhando 6 pontos altos nela. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 pontos altos aqui. O que que a gente vai fazer? Ó, tá vendo esse ponto alto aqui que é o mesmo que a gente tá com esse ponto baixo, né? Esse próximo a gente não trabalhou nada em cima dele, ó. Observe aqui, não trabalhamos nada em cima dele. Então, a gente vai pegar ele, vamos abraçar e fazer um ponto baixo. É como se a gente tivesse pulado um ponto alto aqui de base, ó. Prendi nesse aqui, pulei um e fiz no outro. Laço. Vou voltar aqui, ó, nesse vezinho. Vamos trabalhar essa alcinha com 6, a de cima com 8 e a descendo com 6 novamente. Vou trabalhar o meu aqui e já retorno. Fiz aqui a minha terceira pétala. E agora, vamos novamente, ó, prender. Esse ponto que a gente não trabalhou, ó. Próximo ponto que a gente não trabalhou. Então, a gente vai pegar aqui, ó, abraçar ele e fazer um ponto baixo. Feito o ponto baixo, opa, no ponto ficou torcido. Ponto baixo, laço e venho direto aqui na minha agulhinha do V, ó. Venho direto e vou subir 6 pontos altos. Depois fazer 8 aqui em cima, 6 descendo, ponto baixo aqui no próximo. E assim a gente vai fazendo até completar as 8 pétalas, tá bom? Aqui, cheguei no final da florzinha. Venho na terceira correntinha que iniciamos e vou fazer um ponto baixíssimo aqui. Feito um ponto baixíssimo. Corto o fio. E eu vou passar aqui meu fiozinho pra trás. Daqui já pode fazer o arremate, tá? Passa com a agulha de tapeceiro aqui dentro desses pontos baixos, faz um nozinho e corta, tá ok? Agora, ó gente, tá vendo que a florzinha ficou estrunchada, né? Vocês tem que estar sempre ajeitando elas, ó. Junta aqui, junta, junta pra ficar bonitinha. Não deixa a flor estrunchada, pelo amor de Deus, gente. Olha como é que fica bonita. Agora vamos pegar aqui a segunda camada da flor. Vou pegar um laranja neutro, sem mescla. Dou a laçadinha aqui fora. A gente vai começar com um ponto baixo. Dei a laçadinha. Agora vem aqui, ó, no meio dessa correntinha que a gente fez, ó. Todas elas têm uma correntinha aqui, do ladinho da pétala. Então, vou escolher uma e vou começar. Faço um ponto baixo aqui. E vou subir oito correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito correntes, volto aqui no mesmo espaço e prendo com um ponto baixo. Tá vendo? Ficou essa alcinha aqui de oito correntes. Três correntinhas. Uma, duas, três. Vem aqui no intervalinho. Faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntes. E prendo com um ponto baixo aqui na mesma argolinha. Três correntes. Uma, duas, três. Vem no intervalo. Um ponto baixo. Oito correntes. E um ponto baixo no mesmo espaço. Então, a gente vai repetir essa sequência até chegar aqui no final. A gente ficaremos com oito argolinhas de oito correntes, tá bom? Cheguei aqui no final. Vem aqui em cima daquele ponto baixo que a gente começou. E faço um baixíssimo. Feito o baixíssimo, vamos subir três correntes. Uma, duas, três. Subindo três correntinhas, vou dentro dessa argola que a gente fez e vou fazer mais sete pontos altos. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete pontos altos. Contando com as três correntinhas que a gente subiu, ficamos com oito. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E oito. E oito. Oito pontos altos. Vem aqui nessa alcinha e vou fazer um ponto baixo. Feito um ponto baixo, eu já laço e venho direto aqui na próxima argola. Vou na próxima argola e aqui a gente vai fazer oito novamente. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito pontos altos. Venho aqui nessa alcinha que a gente fez de três correntinhas, ó, introduzo o meu fio e puxo, fazendo um ponto baixo. Laço aqui e vou direto na próxima argola, fazendo oito pontos altos. Então, essa vai ser a sequência do nosso trabalho, tá? Oito pontos altos, duas correntinhas, oito pontos altos. Na argolinha de três correntinhas eu faço um ponto baixo, laço e vou na próxima argolinha. Até completar as oito pétalas. Cheguei aqui no final. Vem aqui na argolinha, ó, faço um ponto baixo. E aqui na terceira correntinha que iniciamos, faço um ponto baixíssimo. Fechou a carreira, cortou o fio. Ó, puxo aqui e coloco pra trás esse fiozinho. Agora, vou começar o contorno dele com o fio mesclado. Depois do contorno a gente arruma a florzinha, tá? O contorno é o seguinte, a gente vai pegar aqui nesse ponto alto que a gente fez, as três correntinhas. Vou pegar bem em cima dele. Ó, puxo o fio pra frente. Introduzo no outro. Puxo com o fio menor pra dentro pra prender o fio. Ó, prendeu. Introduzo no próximo e pego o fio maior agora. Sempre pegando o fio maior, ó. Introduzo e puxo. Introduzo e puxo. Dessa forma. Um em cada um. Chegou aqui nas duas correntinhas, faço um ponto baixo, baixíssimo, perdão. Duas correntes e um ponto baixíssimo dentro da mesma argolinha. E aqui eu sigo descendo com o contorno. Esse contorno, ele é muito, muito mais fácil do que a da flor requinte real. Eu achei muito difícil aquela flor, não compensa pra mim fazer coisas difíceis, não. É muito trabalho, não gosto. Chegou aqui embaixo, ó. Pulo direto pro próximo. Ó, último ponto alto e vamos no primeiro. Vamos sempre contornando assim. Contornando por cima, que dá um efeito super bonito também na flor. Chegou aqui nas três correntes, um ponto baixíssimo, duas correntinhas e um ponto baixíssimo no mesmo espaço. Vamos descer contornando. Introduzo e puxo direto. Introduzo e puxo direto. Introduzo e puxo direto. Fiz no último, agora eu vou aqui no primeiro e passo direto. E assim eu sigo fazendo. Até chegar ao final da carreira, a gente vai fazer dessa mesma forma, tá bom? Cheguei aqui no final da florzinha. Ó, fiz o último ponto baixíssimo aqui. Vou cortar o fio. Cortei, ó, vou puxar pra cima. Pega as duas alcinhas do que eu comecei. Peguei. Puxo esse fio aqui dentro dessas duas. E agora, puxo aqui atrás, ó. Introduzo a agulha por trás, na alcinha de trás e puxo. Ficou pressionando a correntinha, tá vendo? Daqui é só puxar. E assim ficou a nossa flor, ó. Você não pode deixar assim, tem que arrumar, tá, gente? Ó, vamos puxando aqui. Segura e puxa, segura e puxa, segura e puxa. Aqui no meio, vamos ajeitar também. Tudo vocês têm que ajeitar, tá? Eu vejo que algumas pessoas me mandam foto lá e as coisas tá torta. Gente, vocês têm que ajeitar, pelo amor de Deus. A estética conta muito na hora de vender o crochê, tá? Então, vocês estão se atrapalhando aí quando vocês não ajeitam o seu trabalho. Ó, como é que fica a florzinha. Dessa forma aqui. Agora, vamos fazer a parte de trás dela com a folha. Peguei aqui o fio, fio verde. Faço aqui a laçadinha pra fazer um ponto baixo ali na flor. Vamos vir aqui, ó. Do lado avesso dela. Vamos sempre tá pegando. Tem duas alcinhas aqui, ó. Tá vendo? Bem na repartição da flor. Tem duas alcinhas aqui embaixo. Eu pego nela e faço aqui um ponto baixo. Um ponto baixo, oito correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Volto aqui no pezinho, ó, desse ponto baixo. Pego essas duas alcinhas e faço um ponto baixo. Sete correntes, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete correntinhas. Novamente, vamos aqui no meio. Bem no meio da pétala. Tem duas alcinhas aqui embaixo. Pego aqui as duas alcinhas. E faço um ponto baixo. Um ponto baixo, oito correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito correntes feitas. Pego as duas alcinhas aqui de cima, ó, desse ponto baixo. E faço um ponto baixo. Sete correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou pegar as duas alcinhas aqui da repartição novamente. Ponto baixo. Oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Pego as duas alcinhas aqui do meu ponto baixo. E faço um ponto baixo nele. E aqui a gente vai repetindo. Sete correntes e vai fazendo isso aqui. Essa agulhinha tem que ficar no meio das pétalas, ó. Tá vendo? Bem no meio. Cheguei aqui no final da florzinha. Fiz as sete correntinhas. Eu vou vir aqui, ó, no pezinho do ponto baixo. E vou fazer um ponto baixíssimo. Deixa eu só tirar esse fiozinho daqui. Ponto baixíssimo. Daqui eu já subo três correntes. Uma, duas, três. E aqui dentro da argola eu vou fazer mais sete. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis. E sete. Vamos contar aqui quatro. Ficou com oito, com aquelas três correntinhas que a gente subiu. Faço duas correntes. Uma, duas. E aqui no mesmo lugar eu vou fazer oito pontos altos descendo. Igualzinho a gente fez a pétala. Não muda nada, tá, gente? Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Vem aqui na argolinha e faço um ponto baixo. Dou a laçadinha, vou aqui na argola e a gente vai subir oito pontos altos novamente. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Oito. Duas correntinhas. E volto aqui dentro fazendo oito novamente. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Feito oito. Venho aqui na alcinha, faço um ponto baixo. Laço. Vou direto aqui na argola e começo a fazer novamente a pétala, tá bom? A gente vai seguir fazendo dessa forma. Em todas as argolinhas que a gente tem aqui, completando oito pétalas, tá bom? Cheguei aqui na última pétala. Ó, vou vir aqui dentro dessa alcinha, faço um ponto baixo. E aqui onde a gente iniciou, nas três correntinhas, faço um ponto baixíssimo. Não corto o fio, tá? Só vou tirar um pouquinho mais aqui. Ó, daqui mesmo a gente vai fazer o contorno. Vou aqui na próxima. E puxo, vou fazendo um contorninho. Da mesma forma que a gente fez as pétalas, a gente vai fazer aqui, tá? Aqui dentro um ponto baixíssimo, duas correntes e um ponto baixíssimo. E vamos contornando. O meu, eu já vou ter que emendar aqui na peça que eu fiz. Então, faltando três, eu já vou emendar. No meu, aí eu já finalizo aqui com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Ó, tô fazendo contorno aqui, aí sobrou três pétalas sem contornar. Uma, duas e aqui a terceira. Então, eu vou subir. Essa parte aqui tem lá no vídeo da Carla Cristina, tá? Que ela tá fazendo. Só que aí o meu faço diferente. Aí, como eu tenho que ensinar em já fazer a minha peça, eu já mostro aqui pra vocês. Uma correntinha. Vou vir aqui na minha peça. Puxar aqui o fio pra dentro. Essa parte tem lá na Carla Cristina, tá, gente? Tá aqui na descrição do vídeo. Então, eu não vou ensinar, eu só tô colocando aqui pra na hora que fechar. O nosso trabalho é mostrar pra vocês como é que eu fecho. Já tô aproveitando aqui pra não perder tempo. Essa aqui eu faço ela sozinha, sem grudar em lugar nenhum. Olha que laranja lindo esse. E vamos controlando. E vamos controlando. E aqui a última pétala. Um ponto baixíssimo, uma correntinha. Aqui tem que pular. Um, dois, e coloco aqui no terceiro. Vou colocar desse lado aqui. Puxo aqui pra dentro, volto aqui no meio. E desço contornando. Aqui nesse trilho requinte, eu ainda não coloquei as tirinhas do meio, mas eu vou colocar. Coloco por último. Aqui no último, fiz um ponto baixo. Um ponto baixíssimo. Corto o fio. Puxo ele. Vem aqui nesse primeiro que a gente contornou. Pega as duas alcinhas e vou puxar esse fio pra trás. Puxei. Ó, pega na alcinha de trás aqui. E puxa o fiozinho. Puxou. Tá fechado. Aqui é só fazer o arremate, tá? Agora, vamos ajeitar a florzinha aqui. Pra ficar bem bonitinha. Puxando aqui também, ó. Vamos puxando pra ficar ajeitadinho. Puxa, puxa. Sempre ajeitem o trabalho de vocês, gente. Não deixe desajeitado, pelo amor de Deus. Aqui no meio é só colocar uma pérola. Ó, tem várias pérolas aqui. Tá tudo misturado, porque quase caiu no chão. Mas ficou misturadinho aqui. Eu vou pegar essa pérola aqui. Desse tamanho aqui, que eu não sei qual que é. Mas tem uma maiorzinha aqui, ó. Ela não ficou boa. Eu coloquei essa menor. E tem... Essa daqui que é menor ainda. Tem a branquinha dela, só que não tá aqui. Então, eu pego essa média aqui. Pra aplicar na nossa flor. É só pegar aquele fiozinho que a gente deixou aqui no meio. E colocar. Já vou aproveitar e vou colocar aqui com vocês. Pra vocês verem o resultado final. Divido o fio. A Duna tem quatro fios, então... Dois pra cada lado. Puxo aqui na frente. E aqui, vamos pôr dentro da pérola. Tá fechadinha, eu vou abrir ela. Coloco aqui. Sai do outro lado. E puxo o fio. Aqui atrás eu faço quatro nós. Um. Dois. Três. Quatro. Vou fazer mais um pra segurar bem. Cinco. Nunca corte muito na pontinha, tá? Sempre deixe, ó. Uma rebarbazinha, porque senão aí ele escapa. Se quiser aqui, pode passar cola também. Então, virando aqui o trabalho. Então, essa foi a adaptação da flor requinte. Olha como é que ficou linda, gente. Eu achei muito melhor fazer essa, porque não fica esburacada. Eu gosto de uma flor mais firme. E também não me adaptei a requinte normal. Então, essa daqui foi maravilhosa pra mim. Comentem aí se você fez essa flor. Se você gostou do resultado, tá bom? Se inscreva aqui no canal. Deixe seu comentário, que é muito bem-vindo, tá bom? Sempre mantendo o respeito, por favor. Se não gostar da florzinha, é só passar reto, tá, gente? E quem gostou, dá aquele like pra mim. Beijos e até a próxima.